Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dao, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês uma corridinha muito foda Uma corrida fantasma Air All Ride É uma All Ride aqui muito fodamente foda E a galera que achou que eu não fazia Ride vai segurando Pelo menos eu testei a corrida na hora do teste, cheguei em primeiro Só que eu tenho certeza que agora eu vou tomar na cabeça Aqui é normal, né? Você testa, aí você consegue Aí na hora que você vai fazer mesmo o bagulho, se pá, você não consegue Ah lá, já fui jogado pro outro lado Já caí errado pra caralho Então vamo lá, vamo ver se a gente vai conseguir aqui Eu testei essa corrida aqui com a molecada Cheguei em primeiro aqui Tô me lembrando que eu tô gravando isso aqui Ai No PS4, vai freia, mano, freia, freia, boa Isso, Tio Dato Agora é hora de acelerar Acelera essa bagaça aí e pega Acelera e pega, acelera e pega Pegamos de primeira, moleque Pegamos de primeira, chupa o Michael Kod Que agora o Tio Dato é o rei dos All Rides Sou o rei do puteiro, moleque Você não vai conseguir não Lembrando que eu estou gravando só Tá, porra, pra você que ia explodir Sozinho aqui, certo? Eu não tô em carro nenhuma Não estou gravando só a corrida Tem uns, alguns molecadas Que eu achei aqui Jogando no PS4, certo? Comigo, então vamo lá Acelerando forte aqui Que eu ainda consigo buscar o primeiro ali Vamo ver se eu vou conseguir pegar o primeiro Vamo ver se eu consigo pegar o primeiro Só torcer pra você bater, menino Só torcer pra tu bater aí Dar uma escorregada Dar aquela bela girada Que aí o Tio Dato chega em primeiro Certo? O link dessa corrida vai estar aí na descrição Para que vocês possam adicioná-las Lembrando que ela é para Playstation 4 Eu não sei se vai ter versão para Playstation 3 Tentem adicionar aí E deixem aí nos comentários Caso você adicionar e tiver chuchecho Então vamo lá Porque ela não tem muita coisa Só aqueles dois All Rides ali no ar Depois daquilo Nada mais a se fazer, certo? Então vamo Aí é a corrida totalmente terrestre Jogando aqui na Barro Nudes Eita porra, cadê o cara? Eu pensei que ele tivesse se lascado ali Já começa a comemorar aqui Mas vai ser difícil de pegar ele Então vamo lá Acelerando forte Outra coisa que eu queria Ah, mano Eu não acredito que eu fiz isso Caiu no desfiladeiro Nunca mais eu pego ele Nunca mais Vai, carro Não samba, não Queria falar pra vocês Se você tiver Playstation 4 e Xbox One Tem a Crew aí Ativa do PS4 A Crew ativa aí também Do Xbox One E também A nova PSN A qual eu vou jogar com todos os inscritos Que entrarem aí Então seja rápido Seja breve Se você acompanha o canal de verdade E tem vontade de jogar comigo Lives Jogar corridas Entre outras coisas Não esquece aí Que tem a PSN ativa Aí Pra vocês jogarem comigo No PS3 E também Mais no PS4 O PS3 Vai ser mais difícil Eu entrar Mas quando eu entrar Eu vou tentar entrar Com essa conta aí Também pra jogar com vocês O problema do PS3 É que tem aquele limite De 100 amigos E todos os outros Ficam totalmente bugados E aí Diferente do PS4 Que são de mil Amigos sem bugar Mas tem um limite aí Bem maior Você chega a adicionar Até duas mil pessoas aí Pra poder estar jogando Então É muito legal Diferente do Xbox One Que não tem essa parada aí Que são sem amigos E aí é foda Então vamos lá Acelerando forte aqui Essa paradinha Certo moleque Vamos que vamos Que o show não pode parar Estou em segunda aqui Não vou tomar ANC Fiz uma ride linda Agora eu vou querer pegar O Michael nos rides Porque o Michael é meu pato Patinho Patóx É nada É zoeira O Michael é gente boa pra caralho Então Essa semana ainda gravo com ele Vai ter corridas com o tio Michael Pra vocês acompanhar Aquela risada Do Mutley Freneticamente Ah o menino vai deixar eu passar Ah Não acredito que eu morri com o meu Eu morri com Mano Eu tomei um susto Ainda vou chegar Ainda vou acabar Não chegando em segunda ainda Porra Eu tomei um susto ali Susto lindo Olha lá Estou falando Que ainda vou chegar em terceiro ainda Ah é brincadeira Mano Eu cheguei em terceiro Tinha a opção de chegar em primeiro Que o cara tinha me esperado Mas tá bom Se você gostou Dessa anubada Dessa cabaço Suíça do tio Dato Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar elas Porque você não pode perder O conteúdo também As pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Deja Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui